Olá galera, bem-vindos ao canal AliFrancGamplay e hoje vamos jogar mais uma partida de Dead Cell, Dead Cell e hoje galera eu quero anunciar para vocês que a versão Alpha finalmente evoluiu, foi para a versão Beta e na versão Beta, a versão Beta aqui, essa atualização chama Update número 11, The Pimp My Run Update, Pimp My Run seria exatamente assim, mais ou menos a tradução seria Potencialize Minha Run, por que que Potencialize? Porque agora eles adicionaram já era oficial na versão Alpha, mas agora é oficial na versão Beta, eles adicionaram o modo Custom e no modo Custom você pode exatamente fazer o que você quiser, você pode selecionar o tipo de arma que você quer levar, você pode selecionar o tipo de arco que você quer levar, o tipo de escudo, o tipo de habilidades que você quer levar na sua Run, né? Então fazer uma Run já mais focada em algo que você queira. Eu acho que é muito bom isso aqui para criadores, porque agora se as pessoas me pedirem, oh faz uma Run aqui só de sandália, que é uma coisa que sempre me pedem, é bem mais fácil de conseguir, porque eu posso já chegar aqui e falar, ah eu só quero a sandália espartana, eu só quero de arco, eu só quero o arco rocudo que vai aumentar o meu dano, nos escudos eu não quero nenhum, nas habilidades eu também não quero nenhuma, só quero algumas poucas habilidades de Granada que são focadas em brutalidade e as mutações eu só quero as mutações que são focadas em brutalidade e as neutras, obviamente. Então vamos lá, vamos fazer a custom mode, modo sandália espartana. Vamos lá galera, vamos lá. Ó, veio as armas que eu tinha falado. Então, sandália espartana e... ou é que? como adoim mambo. Odeio o mago de toda força. Concentrar aqui Concentrar Ah, meu Deus Saúde Saúde pra mim Toma aqui Sandile espartana Considerada por muitos a pior arma do jogo Por muitos a pior arma do jogo Por quê? Porque ela dá um dano Bem merda Bem merda O crítico dela é merda Apesar de não aparecer Se vocês forem ver aqui Sandile espartana, 27 de dano E não tem o dano entre parênteses e amarelo De crítico Mas ela dá um crítico Ela dá um crítico de projeção do inimigo Contra a parede Às vezes dá certo Às vezes mata o inimigo na honra Às vezes não dá E nesses caras aqui Nesse cara aqui que tá de escudo É pior ainda É pior ainda Toma Bom Beleza Vamos pra cima Não vamos perder tempo com todos os inimigos Vamos Correr aqui Nossa velho Não matou Nossa senhora Não matou Ah Pega a mim do poder Pega a mim do poder Vamos de brutalidade Às vezes você tá lá contando Que o inimigo seja morto Ele não mata Não mata Beleza Vamos aqui Aqui toma Então a gente tem Alguns tipos de dano Com Algumas possibilidades de dano Com a sandália espartana O primeiro O primeiro óbvio É a projeção contra a parede O segundo É O segundo dano óbvio É a projeção de algum Precipício Abismo Esse tipo de projeção E o terceiro É Quando cai Um inimigo Em cima do outro Ah E tem também O dano Que a gente Pode ter De chutar Chutar projéteis Tem que chutar Projéteis Projéteis Lançados por inimigos Vamos pra direita Aqui Que eu não fui Tem que explorar tudo Tem que explorar Tudo Matei aqui Nossa velho Não Não matou Aqui Ponto Ó Nossa Ainda foi Esse foi gol Foi gol Esse aqui Ô maldito Vamos tentar mais Uma sandália espartana Melhor Sandália espartana Level S E vamos adiante Já estamos com muito Tempo De Faz 3 minutos 17 É muito tempo Não completamos Nem o desafio Nem a porta do tempo A porta do tempo Já estava na cara Né Nossa Meu Deus Não sei Porque toda vez Que eu gravo Toda vez Que eu gravo Tenho remit Nossa senhora Vamos lá Vamos pra frente Opa Baú amaldiçoada Baú amaldiçoada Agora As armas Que são Que vem dos Baú amaldiçoados Antigamente Elas davam Menos 20% De Dano recebido Então Eu Eu recebia Eu recebia 20% de dano Toda vez que eu lutava Contra o inimigo Né Agora Agora não Agora elas não dão Mais 20% Essa questão Do Porcento de dano Mas Elas Sempre vem Mais Mais Meu Deus E ela Engudou Vamos pegar Aqui no lugar Vamos tentar De novo Aqui Eu tentei A sua O nariz Um pouquinho Vamos lá Aqui Já erra Nossa E ainda Tô com Uma maldição Então Tem que tomar Cuidado Já erra Uh Liposuction Isso aqui Cai muito Raramente Durante 45 segundos Todo inimigo Que eu mato Dá uma célula Extra Ou seja Se o inimigo Me der Uma célula Eu vou ter Duas Se o inimigo Não me der Nada Eu vou ter Uma Se o inimigo Né Se o inimigo Não me der Nada Eu vou ter Uma Se o inimigo Me der Duas Eu vou ter Três E assim Sucessivamente Então Realmente Muito bom Liposuction E aí Ele fica Com Essa Essa Carrinha Aí Que parece Que tá Oh Puta Merda Oh Três Eu tive Três E aí O outro Eu não recebi Nada Tive Uma Mas é Por 45 Segundos Então Já acabou Beleza Beleza Vamos pra frente Beleza Vamos pra baixo Aqui Aqui Pau Então Com essa dali espartana A gente pode fazer dano Nos inimigos de queda Né Eu balancei de um precipício Joguei de um precipício O dano O inimigo vai receber dano de queda Eu posso também Projetar Projetar o inimigo Um contra o outro Um em cima do outro Na verdade Um em cima do outro Que aí Conta como queda E como queda em cima Que é Que é muito bom Né Aqui a gente tem célula de luz Vamos Pra cá E aqui a gente tem Uma outra loja Na loja Eu tenho Habilidades Eu quero ver Granadas Granada Veio A granada de incêndio Já é melhor Do que a que eu tenho Vamos pra baixo Ah Cheguei no final Volta pra cá Aqui a gente tem A sandália espartana E a gente tem É Não Uau Matei Pegamento do poder Pegamento do poder Vamos de brutalidade Aqui Veio Comida Obviamente que eu vou pegar Toma aqui Toma aqui Boa Tô louco Não matei Não matei De 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 Queda É incrível Isso aqui Não matei De queda Opa Completei Completei Os 30 30 30 Inimigos Que precisa matar Sem tomar dano Como é que eu sei disso Porque No último inimigo Que eu matei Surgiu uma caveirinha De fumaça Assim Então a gente sabe Que completa o desafio Assim Vamos pra cá Tomar cuidado Aqui Tem que tomar cuidado Aqui a gente tem Arcos Eu quero um arco Oculto Level S Betis Beto 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 Não veio Não tenho dinheiro Pra ele Então Vamos adiante Eu não sei se eu perdi Eu não sei se eu perdi Ai caramba Sai fora Vem pra cá Toma Eu não sei se eu perdi O desafio Eu espero que não Espero que eu não tenha perdido Vamos pra frente Pra baixo Pra baixo Pergaminho do poder Pergaminho do poder Vamos Brutalidade Aqui Projetei 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 Opa Aqui Toma Aqui Toma Beleza Ai caramba Quase Quase Opa Aqui Pau Piu Boa Vamos aqui Pra esquerda E aqui As profundezas Da prisão Eu já fui Para as profundezas Uma vez Eu não quero ir de novo Não quero ir de novo Se bem que Eu acho que eu não estou com O filho da Mãe Ah caramba Se bem que eu podia ir Pra lá Mas por Desencargo de consciência Porque agora Tem um Tem uma brincadeira nova Que o jogo tem De colocar os desafios Do jogo Apesar de eu ter Platinado o jogo Apesar de eu ter Platinado o jogo É só agora Que ele está mostrando As coisas Que a gente Pode completar Então tipo Se você Visita uma fase Que você nunca visitou É só a partir De agora Que ele vai Colocar Então Vamos Vamos se dar Esse luxo Nas profundezas A prisão E aí Eu já vejo Se eu Eu tenho Esse desafio De De pegar De chegar Na fase Das profundezas Pau Pio Toma 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 Beleza Porta Portinha Porta Que temos Uma loja Uma loja Eu quero um arco Oculto Mais Poderoso Beleza Um aqui Direita E Profundezas Da prisão Se eu ler Uma run Com Caminho Ah Então Tá vendo Aqui eu apanhei Aqui Eu apanhei Então Ele não contou Ele não contou Mas eu já tinha Tido a caveira Então Eu realmente Não sei Como é que funciona Essa Essa questão Aqui De apanhar Ou não Apanhar Vamos pra direita Bom Não apareceu Não apareceu Não apareceu Então Caramba Toma Aqui Pra baixo Mata Mata Oh caramba Nossa Tem Tem uns inimigos Aqui Overpower Eu não tava Na expectativa De ter Esse inimigo Ali Correndo Na minha Direção Isso Aqui Agora A gente vai Ativar Uma elite Toma Elite Na parede O elite Foi projetado Na parede Pão Matei Na queda Matei Na queda Não Matei Na queda Tem alguns inimigos Que eu mato Na queda Tem outros inimigos Que eu não mato Na queda Vamos pra direita Pra baixo Aqui Pau Projetei Na parede O inimigo Morreu Opa Cuidado Cuidado Nossa Mata Nossa Boa Toma Toma É bom É bom Essa sensação De poder Projetar o inimigo Contra a parede Contra a parede Toma 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 Boa Opa Toma Toma Não é certa Morte Dele Esses inimigos Mais fortes Realmente Não é certa Morte Completei Completei O desafio Ainda Falta Pau Piu Um 223 223 Todos É quase Igual Quase Igual Então Recicla Toma Ai caramba Ai caramba O negócio Me viu Ali Toma Toma Boa Ai filho Da mãe Toma 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 Beleza Projetei o inimigo Contra a parede Ai filho Da mãe Pau Pau Boa Mas eu acho Que eu perdi O desafio Também Eu acho Que eu perdi O desafio Aqui Um de brutalidade Nossa É mais fraco Tchau Toma 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 Pra frente Já cheguei No ossuário Nem acredito Nem acredito Que eu já cheguei No ossuário Aqui a gente Tem granada De fragmentação Level S Vamos pegar Já cheguei No ossuário Mas não explorei Todo o mapa Então vamos explorar Mais do mapa Vamos atrás De mais coisas Aqui temos Não Nenhum dos dois Me interessa Vamos voltar Ali em cima Ali em cima Deixei passar Esse trecho Que sobe Aqui pau Aqui peu Pum Toma Pagame do poder Pagame do poder Vamos de brutalidade Aqui pum Pau Toma Toma Beleza Toma Nossa Projetei pra longe Projetei pra longe Aqui ó Pau Piu Pum E Pum Ótimo Aqui Pum Aqui Piu Ótimo Nossa Ainda bem Do ossuário Depois Ainda bem Do ossuário Se não Eu tava Aflito Eu tava Aflito Pagame do poder Pagame do poder Vamos de brutalidade E Porra pra Frente E tem Pra cá Tem pra cá Opa Não vou nem Não vou nem Brincar Nem brincar De De Sair No No Chute Com esse Inimigo Nem brincar De sair No chute Com esse Inimigo Beleza Aqui Pega Dinheiro Opa Toma Toma Porta Portinha Porta Que temos Aqui Oba 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 E Veio Arco Recurdo Level 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 Mais Não me Interessa Não me Interessa Pra cima Pra cima Opa Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Porta Portinha Porta Que temos Uma loja Eu acho Eu acho Não É Carme Carme Ah Pau Peu Aqui Pau Ótimo Tive que matar Do jeito Não Tão Tão Maneiro Mas Foi Necessário Pra matar Essa Esgoto Antigo Dá pra ir Pros esgotos Antigos Saindo Do Das Profundezas Da prisão Agora Rapaz Isso é Novidade Isso É Novidade Só se eu pegar Uma arma Melhor Só se eu pegar Uma Espartana Melhor Eu poderia Ir pros esgotos Antigos Porque lá Lá tem Tem A forja A forja Level 2 Que eu perdi Acabei perdendo A forja Level 2 Nessa passagem Da Alpha Pro Pro Ok Da Alpha Pro A beta Eu acabei Perdendo Também Eu vou ter Que matar Meu Deus Eu fiz A escolha Eu acho Que é Errada Aqui Eu fiz Uma escolha Muito Da Como é Que chama Muito Da Questionável Porque Eu acabei Perdendo Eu vou ter Que enfrentar O Como é Que chama Ter que Enfrentar O Insuportável O observador Com Apenas Uma Sandália Sandália Espartana E Puta Merda Puta Merda Digo Eu Agora Agora Que Os Esgotos Antigos É Cheio De Armadilha E E aí Oito De Maldição No Esgoto Antigo É Pedir Para Dar Bosta É Pedir Para Dar Bosta Toma Toma Aí Eu não sei Por que Tem Alguns Momentos Que ele Projeta Para Mais Longe E Alguns Momentos Que ele Projeta Para Mais Olha Uma Área De Desafio Faz Tempo Faz Tempo E Agora As Áreas De Desafio Elas Tem Isso De 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 Ter Tipo Um Zero Embaixo Dela Aqui Vamos De Brutalidade Nunca Questionei Nunca Questionei Vamos Para Abaixo Não Filho Deixa Eu Desci Aqui Eu Não Vou Ainda Para Desafio Porque As Areas Desafio Agora São Bem Mais Perigosas São Bem Mais Difícil Bem Mais Difícil Então Vamos Assim A pé Para Esquerda Assim Olha Ai Caramba Ai Caramba Pau Pum Ótimo Acabou Maldição Aqui Tinha Um Tesouro Aqui E Aqui Boa Aqui Já Erra Aqui Tem Um Segredinho Dinheiro 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 Então Vamos 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 O que a gente pode fazer A gente pode tentar voltar para a área de desafio Mas eu acho que eu vou Sofrer na área de desafio Eu acho que eu vou sofrer nessa área de desafio Não Não é aqui Onde que está a área de desafio Estava para cá Isso Aqui Vamos na área de desafio A área de desafio é sempre bom porque a gente ganha um pergaminho a mais Pegaminho do poder Como De brutalidade A brutalidade tem um de tática Torna-se invisível Torna-se invisível Torna-se invisível Oh merda Já errei aqui Oh droga Beleza Sobe aqui sem apanhar Sem apanhar Vamos aqui para a direita Puta Que pariu Olha só Ah Ah Nossa Apanhei Apanhei bonito Apanhei bastante aqui nessa área de desafio Mas Eu precisava mostrar que elas foram evoluídas Elas foram Elas sofreram modificações Na área de desafio E agora são esse pandemonho aí Que Você vai pensar agora Duas vezes antes de fazer uma área de desafio Antigamente Antigamente eu me arriscava Mas Agora Mas nem ferrando Nem ferrando que eu faço a área de desafio agora Vamos aqui para frente Para baixo Toma Abaixo Opa Uma sandália espartana 449 Dá o mesmo dano Mesmo dano Dá dano em alvo Congelado Dá o mesmo Victima É Mesma coisa Só dá mais dano em alvo congelado O outro Agora tem muito disso Tem muito de Quebrar Quebrar A parede Cuidado A gente quebra aqui Pão Boa Vamos para baixo Pão Pão Ai caramba Ai caramba Com cautela Com cautela Pão 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 Toma Toma aqui Isso Pega dinheiro Pega dinheiro Opa Aqui tem um negócio para baixo Ah é aqui É aqui Que a gente tem O projeto Da Como é que chama Nossa velho Complicado aqui Não vai dar Para Aqui Aqui Talvez aqui Para cima Não Aqui para cima Não foi Aqui para cima Está estranho Está estranho Isso aqui Opa Cheguei Para cá Aí daqui A gente sai E tem que ir Por aqui Provavelmente Por aqui Para baixo Para cá Para cá Para cá Para cá Vem por aqui Não Para cá Para cá Ótimo Aqui Subi Subi Desci Sobe 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 Para cá Aí vem Para cá Sobe De De Calma Vai Isso Aí vem Para cá Para cá Opa Não é Não é Ó A chegada É do lado Direito Aqui Pronto Peguei Peguei o projeto A gente vaza A gente pega o projeto E vaza Vamos lá Para a direita Para baixo Nossa Velho Nossa Senhor Muito inimigo Aqui Muito inimigo Aqui Sai fora Sai fora Sai fora Sai Peguei tudo Vamos para cá Não tem nada Aqui Vaza Tem que aproveitar Que eu estou Invisível Aproveitar Que eu estou Invisível Porta Portinha Porta Que temos Um baú amaldiçoado Vamos pegar O que de errado Pode dar Nada Pegamento Poder Pegamento Poder Vamos De brutalidade Caramba Estou estranhando Que me deu Oito de Oito de Toma Caramba Toma Toma Ufa Por um instante Achei que Estava morto Boa Garoto Boa Aqui Com certeza Pega Acabei Ai Putz Grina Não tinha Visto Cuidado Cuidado Pão Matei E toma Vamos subir Aqui Meu Deus Que subida É essa Que subida É essa Gente Aqui a gente Desce Desse Desse Opa Deixa eu ver 693 Nossa É bem mais fraco Beleza Beleza Matei Todo mundo Vamos Para a direita Ótimo Sobe 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 Pegamento do poder Pegamento do poder Vamos De brutalidade Sobe 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 Aqui A gente Tem Esteira Porta Portinha Porta Que temos O baú O baú O baú O baú Veio Granada De fragmentação Level S Vou pegar Porque Vou pegar Duas Granadas De fragmentação Porque a Granada De incêndio Ela é melhor Quando ela é usada Com a Granada De óleo Opa Opa Pão Ô merda Ô Maldito Agora que eu vi Que tinha um Ah Não Gente Ah É isso É isso Conseguimos chegar Com Com a Com a Sandalia Espartana Quando eu Cheguei a chegar No esgoto Antigo É isso Galera Obrigado Por ter Acompanho O game Please Curte o vídeo Deixa aquele like Se inscreve No canal E até a próxima Jornal Acompanho É isso Espero que Acompanho Até a próxima Acompanho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma